Hoje é o dia do Guarda Civil, dia 3 de setembro. Em Santa Bárbara do Oeste, nós temos o dia 23 de maio, como dia do Guarda Civil Municipal. E tem o dia nacional também, que é o dia 10 de outubro. Nós bem sabemos que o trabalho do Guarda Civil Municipal hoje, ao lado da Polícia Militar e da Polícia Civil, é um trabalho diferenciado. E cada vez mais, programas estão sendo criados e utiliza-se da Guarda Municipal na área do trânsito, na área social, por exemplo, para combater o uso do cerol nas linhas de pipas, na área do meio ambiente. E agora nós temos aqui, tive o prazer de pedir a inclusão do projeto Guardiã Maria da Penha. E é um projeto que entra no dia do Guarda Civil do Estado de São Paulo, que foi criado lá, na antiga Guarda Civil, que hoje nós sabemos que foi extinta para se unir à Força Pública e se formar à Polícia Militar lá na década de 70. Mas até hoje nós comemoramos também o dia do Guarda Civil, no dia 13 de setembro. E aí E aí